Na manhã desta sexta-feira, alunos da Escola Municipal de Música e servidores da Fundação Casa da Cultura de Marabá realizaram uma blitz ecológica na BR-230 Transamazônica, no semáforo que fica em frente ao Partage Shopping. Eles levaram faixas com frases de efeito, chamando a atenção para a conscientização ambiental. Foi com direito a muita música e animação dos presentes aqui na frente do Shopping da Cidade que a quarta edição do Verão Ecológico foi lançada. Esta campanha busca conscientizar a população para o descarte correto de lixo e deve se estender durante o período do veraneio. Os condutores abordados pela blitz receberam uma lixeira para carro e um folder com orientações educativas sobre como manter a cidade limpa. A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que posicionou cones no trecho e manteve uma viatura acompanhando o ato. A presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá, Wanda Américo, fez questão de participar da ação. A gente faz entrega, é a quarta blitz que nós fazemos, pelo quarto ano. Só deixamos de fazer durante a pandemia, os dois anos. Mas a gente está retomando com essa energia, com essa vontade. Cidade limpa, cidade sadia. Nós temos que preservar e a Fundação faz isso. Tem os nossos projetos ambientais, os sociais, os de pesquisa. Mas entendemos, é fundamental a preservação, a conscientização para que nós possamos estar preservando esse planeta. E o lixo, temos que educar o nosso povo para jogar lixo no lixo, para não jogar lixo nas ruas. Você está dentro de um carro, aí joga o lixo lá do lado de fora. Aquele lixo vai impactar lá a casa de uma periferia, vai alagar. Então as pessoas não medem as consequências do seu lixo. No próximo dia 3 de julho, uma nova blitz do projeto terá como palco a Orla Sebastião Miranda. Olha, nós estamos com esse lance, hoje é essa quarta blitz, pelo quarto ano. Aí dia 3, no primeiro domingo do mês de julho, estaríamos na Orla Sebastião Miranda, saindo da porta do museu Francisco Coelhos. Vamos para a Orla, passar uma manhã lá festiva, de conscientização, mostrando a importância da preservação, de não deixar lixo na nossa praia, de manter nossas praias limpas. Não é só o poder público que tem o papel, você que vai lá para a praia, você que é turista, você que é brincante, você que gosta da praia do Tucunaré e de tantas outras ilhas que nós temos aqui na região. Vamos preservar. Se tu levou teu lixo, traga de volta. Tchau, tchau.